Foi preso no Espírito Santo? Um homem que após furtar um carro na cidade de Divino, ele roubou um posto de combustíveis em Realeza e deu um golpe em Manhã Sul. Vocês entenderam? Divino, Realeza, Manhã Sul. Tá tudo ali na mesma região, né? São três ações criminosas, né? As ações criminosas foram realizadas no fim de semana. E o Miguel Brás tem detalhes pra mim dessa ocorrência. Ó, Miguel! Ué! O homem saiu praticando, foi um tantão de coisa, né? Ô, Niko, olha só, eu acho que esse homem de 34 anos realmente queria encrenca com a polícia militar, viu? Foi o seguinte, em poucas horas o homem cometeu três crimes. O primeiro foi na cidade de Divino, ele furtou, ele é suspeito de furtar um veículo, segundo a polícia militar. Os militares começaram os trabalhos para recuperar o veículo e, claro, identificar este homem. Porém, no momento da ocorrência, a polícia militar também foi informada que ocorreu um roubo em um posto de combustíveis no distrito de Realeza, também em Manhã Sul. Então, a equipe foi deslocada para o estabelecimento comercial e o funcionário contou para a polícia o seguinte. O homem chegou, pediu para completar o tanque do veículo. Depois de o rapaz abastecer o carro, o homem anunciou um assalto. Ele exigiu que o frentista entregasse o dinheiro do aparelho celular. Depois disso, fugiu. Só que momentos depois, mais uma vez a polícia militar recebeu uma informação do crime de estelionato em um motel às margens da BR-262, em Manhã Sul. Outra equipe foi para o local e conversou com uma funcionária. A funcionária relatou o seguinte, que o homem chegou acompanhado e, na hora de efetuar o pagamento, esse suspeito disse que era policial e que foi ao local para prender a pessoa que estava com ele e que havia uma viatura policial do outro lado da BR. E, com isso, precisava de R$ 100 para abastecer o veículo. Acreditando na história, a funcionária passou o dinheiro e, em seguida, o homem deixou o estabelecimento comercial. Então, a polícia militar ligou as três ocorrências, conseguiu registros, câmeras de segurança e identificou que se tratava da mesma pessoa. Com isso, as frações vizinhas foram notificadas, foram informadas e, claro, a polícia militar do Estado do Espírito Santo também foi informada. Então, o cerco fechou para o homem na cidade de Guaçuí. Ele foi preso, encaminhado à delegacia e o carro furtado, levado ao pátio credenciado do Detran. Nico? É que confusão, hein, Miguel? É, tem gente que sai de casa, né? O pai, ao invés de praticar uma coisa só, não era para praticar nada errado, né? Mas alguns saem e praticam uma só, e esses saem para praticar três crimes, né? Em cidades diferentes. É impressionante. Obrigado, viu, Miguel?